Tá uma merda, o leo tipo de internet, então os caras não querem... Mas, cara, vem visitação dali. Quer dizer, não vai visitação do banner que tá no topo do site. Então, isso funciona pra Kitsamar, porque os blogueiros já fazem isso, sem pagar, é claro, de um botar o logo no blog do outro. Então, eu, como empresa, compraria publicidade. Sim, eu vendo pro meu cliente e eu sou cobrado pro resultado. Se não desse resultado, eu já não vendia mais isso. Ah, mas eu tive que colocar o blog pra publicar... Sabe o seguinte, se você compraria uma página de revista, tipo assim... Internei... Interblogs. Entre pessoa domínica. Então, eu achei... Na verdade, um veículo anunciar no outro, eu não vejo muito sentido. Eu, se eu tivesse uma empresa que anunciaria o MoneyBlog, sim. Agora, você como veículo, a forma de você conquistar a audiência, conquistar a publicidade, são outras. É você escrever no tema relevante, você fazer um relacionamento, é participando das conversações que existem. Cara, você pegar o Twitter hoje, se você quiser fazer um Twitter bombado... É que nem... Assim, na verdade, se você pegar como o pessoal faz pauta de revista, de jornal, é assim, o que as pessoas estão discutindo muito hoje? Esse assunto, esse assunto, esse assunto, esse assunto. O que que já falaram? Falaram isso, isso, aquilo. Então, se eu falar desse assunto, vou abordar isso que as pessoas me falaram ainda. O texto fica bom. Você solta o texto, dois caras te lêem. Um cara da RT, esse cara até explica ele, da RT, aí cai num cara grande. O negócio que acontece com o texto é bom. Ah, eu era um sereno de além nerd. É caro lá mesmo. É, além de nerd, você pega o cara que tem o Twitter lá com pouquinhos seguidores lá, alguém grande dá um RT nele, o cara tem uma alta audiência, ele ganha um monte de seguidores, ele tem isso. Eu não me falo de você colocar um comercial, né? É claro que eu vou parecer suspeito aqui, né? Mas, eu acho que são complementares, né? Você fazer uma campanha hoje que seja 360 graus... É um veículo. Uma publicidade holística. Um blog comprado no seu outro, eu acho que não tem muito... Você manda aí uma excelente aqui falando, acesse o brainstorming... Acho que isso vai dar resultado. Faz sentido sim, faz sentido sim. A gente já fez campanha, inclusive, pra blogs e o portal exatamente. E faz sentido sim, cara. Pode falar que dá resultado. E... Mas hoje em dia que as pessoas estão acostumadas a assistir televisão, assim, com o computador ligado e tudo mais, funciona assim. Mais uma pergunta aqui. Eu quero dizer... Eu quero dizer...